Hoje colocamos grampo lá, que fomos buscar lá em Adamantina, certo? Coloquei também aqui, esse daqui é o suporte da bolsa de ar, beleza rapaziada? Falta limpar esse grampo, a rosca dele para nós botar lá. Acabei pintando algum suporte ali, certo? Não mostrei para vocês, alternador no lugar, correia, correia nova também do compressor de ar-condicionado. O Jack agora vai só no gelinho, hein? Você está doido? E é isso aí rapaziada, amanhã nós já botamos as bolsas de ar lá, beleza? Hoje deu tempo, foi correria aí pintando isso aí, ainda correndo atrás de grampo, mas adiantamos bem. Rapaziada, finalizamos aí, graças a Deus. Bolsona no lugar, certo? Aqui vai o motor de partida. Falta por estabilizador, nós vamos apanhar. Daqui a pouco, só apanhar o para-choque para a gente ver aí rapaziada. Ficou baixo, ficou hein galera? Você está doido? Bolsona aqui também. Ficou chique, bacanizado rapaziada. Você está doido, hein? Depois nós vamos merguer rapaziada, nós vamos medir quanto ele mede todo baixo e quanto ele vai medir todo alto. Beleza? Se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem a prova, acho que o segredo de... Não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. Música... Música... Barra estabilizadora rapaziada. Estou pensando de levar lá para o nosso amigo VAR, que fez lá aquela rosca lá da ponta de eixo lá do Tandem, né? Levar para ele e ver se ele faz no... Naquele material lá de politileno, acho que é rapaziada. Deixa eu mostrar aqui a bucha. A bucha é essa aqui ó, da barra estabilizadora, certo? Eu estava pensando de levar lá para o VAR, para ele fazer a bucha aqui ó, né? Essa bucha é de borracha, era né? Para ele fazer no politileno aqui ó, essa bucha aqui ó, certo? Colocava lá e ficava a zero, né? Aí tem bucha para muito tempo né rapaziada? Bom, não sei né? Vamos ver aí o que a gente acha que dá para fazer aí, certo? E... Do resto aí galera, coloquei o para-choque aí, para a gente ver né? Que altura vai ficar. E o trem ficou baixo demais hein rapaziada? Você está doido hein? Ui! O trem socou mesmo no chão viu? Aí eu coloquei só para a gente ver aí, certo? O envolvente aí. A gente tem mais ou menos uma ideia aí. Beleza galera? É... Que nem eu mostrei aqui para vocês ó. Daqui nós vamos levar lá no... No vermelho. Ó vermelho. Para-choque que eu falei para você hein menino. Esse daqui não é lá no vermelho rapaziada? Para nós diminuir essa parte aqui ó. Para ficar rente o pneu aqui, certo? Ele passar mais uns quatro dedos ali ó. Esse lado e o lado de lá, certo? Vamos ver se a gente consegue deixar agora. Juntinho com o para-lama da gabina. Beleza? Para ficar arrumadinho aí ó. Bom, ali no meio não vai dar certo para cortar e diminuir né? Por causa dos parafusos ali. Então vai ter que cortar essa ponta aqui. E a ponta de lá e diminuir isso aí. Beleza galera? A gente vai ver o que a gente faz aí. Bolar mais uma ideia aí. Eu vermelho. O dia que for levar lá para a gente fazer isso aí. Beleza rapaziada? E é isso aí ó. Suspensão ar já está no lugar. Lixona. Está bruto hein? Ficou arrumado hein rapaziada? Top mesmo viu? Graças a Deus aí. Só precisamos revisar essa válvula. Está vazando? Mas. Vamos ver o que a gente faz com essa válvula aí. Provavelmente a gente vai ter que trocar o reparinho dela. Certo rapaziada? Está aqui ó. Suporte. Certo. Tem que ajeitar aqui umas coisas. Mas beleza. Molejo ficou filé. Rapaziada. Ficou chique o molejo. Aquela arqueadinha que a gente deu. Foi o... Medida exata aí para não... Medida exata rapaziada. Ficou top mesmo. Vou orguei para vocês verem agora. Ela alta aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Galera, agora chegou a hora, viu? Chegou a hora de pôr o estabilizador. Vocês não imaginam o peso que é esse ferro aqui, rapaziada. Vocês estão doidos. Agora chegou a hora. Vamos pôr aí lá. Pôr o suporte ali também, o bracinho. E já vamos finalizando. Acompanhando aí, rapaziada. Calceio com o toco lá, ó. Pra ficar erguido lá, certo? O caminhão fica mais alto, senão não tem quem entra embaixo. Então acompanha. Esse é o CD. Você tá pensando agora e o resumo é muito mais que uma longa história pra contar. É o sabor do destrazer, é o sabor do destrazer, é a aurora. É como um beijo que nos pude foge. O que aprende cedo a fugir da lógica. É como o maior medo a ordinar metódica. E vi que o segredo de uma vida só de carreguei. Pra estatística deixar o mundo girar. Já fez com o seu parecer naqueles dias de chover. A mama atrapalhando o sol e se se entregar. A vida medrotava mais do que a viada estoura. Desse lado já colocado o estabilizador. Volto a apertar ali, apertar as portas. Agora vamos partir pro lado. Volto, rapaziada. Estabilizador no lugar. Desse lado de cá eu coloquei só a porta. Porque a gente precisa comprar ou levar lá pro VAR fazer a bucha aí, certo? Vou analisar direito se pode fazer no politileno aí, né? Ou se a gente compra na borracha, né? Eu acho que... Bom... Não sei, né? O pessoal usa estirão de caminhão politileno também, né? Bom... Aí depois a gente vê. O pessoal comenta aí pra nós o que vocês acham aí. Se a gente faz no torno essa bucha aí. Ou se compra a própria original aí. Beleza, rapaziada? Então vamos apertar agora esses daí lá. E... Eu tô querendo arrancar esse carto aí. Já tô com raiva dele já, rapaziada, ó. Já bati aqui o braço. Já bati o ombro aqui, ó. Ah, mano. Com raiva dele já. Já tô pra arrancar já. Agora, rapaziada, nós vamos pôr os parafusos. Nesses pinos aqui, ó. Certo? Vamos pôr todos os parafusos nesses pinos aí agora. Tchau. 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 E aí, rapaziada. Rapaziada, hoje, hoje rendeu, viu? Graças a Deus aí, ó. Colocamos suporte aqui. Meio difícil pra entrar, mas deu certo. Amanhã nós põe os parafusos aí. Beleza, rapaziada? Depois de eu ter colocado, lembrei, rapaziada, que eu vou tirar essa tampa aqui, ó. Pra mim dar uma olhada, né? Os parafusos ali, ó. Vou zelar de tacar com a Fluminha, tirar essa tampa e dar uma olhada. Aproveitar, né, rapaziada? Já tá aí, tirar tudo. Ele tem razão. Vamos tirar e dar uma olhada aí. Chique, rapaziada. Hoje, finalizando aí, ó. Graças a Deus. Próximo agora, vamos tirar essa tampa aí, né? Pra conferir ali e colocar a turbina lá. Beleza, rapaziada? Graças a Deus. Mais um dia abençoado aí, ó. Estabilizador, bolsa, mordecedor. Tudo no lugar. Tudo no lugarzinho aí, ó. Chique, hein? Quero ver na hora que eu terminar tudo lá pra trás, hein? Pra lá é só lixar, rapaziada. Por isso que eu parei aí, ó. E aí é só lixar aí, ó. Passar a flap aí, ó. E vir com a tinta. Pra trás aí é dois palitos. O negócio mais é aqui, ó. O negócio mais complicado é aí, ó. Beleza, galera? Próximo também tirar essas rodas aí, ó. Pra nós conferir, trocar os parafusos quebrados. Pintar aqui também. E já tá finalizando aí, já, rapaziada. Valeu? Mandar um abraço pra galera agora. Deixa eu mandar um abraço pra galera agora aqui. Mandar um abraço pro Jão Inácio. Lá de Tumbiara. Tumbiara, Minas Gerais. Abração aí, meu patrão. Tamo junto, viu? E o... Gustavo lá de Guarapuava. Paraná. Galera lá da Batata, viu? Galera do SOS Pneus Paraná. Valeu, rapaziada. Deus abençoe aí. Vinícius Negão, lá de Varginha. Minas Gerais também, aí, ó. Valeu, meu patrão. E o Maninho, lá de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, aí, ó. Beleza, galera do 67 aí. Valeu, rapaziada. E o Diego, lá de Araguaia. Tocantins. Nos acompanhando aí também. Beleza, rapaziada? E hoje, finalizando o Naldo Olegário e o Bodim. Lá de Cacimba Nova. Próxima de Pubi. Pernambuco. Lá onde eu carregava o gesso aí. Beleza, rapaziada? Valeu, que Deus abençoe. E... Fique ligado, rapaziada. Próximo vídeo aí vai estar valendo a ação entre amigos aí pra vocês. Valeu. Tamo junto. É nóis.